Investidores do Reino Estamos de volta com o Investidor do Reino, temos aqui hoje DMS Pets, para você que quer deixar o seu pet ainda mais encantador, a gente estava dando uma olhada ali na loja, eles têm roupas personalizadas para o seu pet, de todos os estilos, e a gente está aqui com a Marlei Silveira para compartilhar conosco um pouquinho a respeito do negócio que se encontra em Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul. Bom dia Marlei, tudo bem? Tudo jóia! Então vamos aproveitar o tempinho aqui. Marlei, conta um pouco para nós sobre a história da DMS Pets, como que surgiu, em que momento da tua vida que começou esse trabalho? Na verdade, o ateliê DMS surgiu quando eu acabei de ler os materiais da Vento Sul, e nos materiais eu entendi que eu precisava trabalhar, porque como eu era dona de casa, eu tinha pouca opção do senhor para trabalhar na minha vida. Então a ideia assim, no princípio, seria que eu abrisse um trabalho para que o senhor tivesse a oportunidade de se comunicar melhor, responsabilidade, compromisso, sair daquela vida de mesmística. Não é que dona de casa seja isso, mas a gente fica muito repetitivo no serviço de dona de casa, né? Então daí eu entendi no caso, para o meu caso, né? Que eu precisava expandir, né? Deixar o senhor expandir na minha vida, né? Então eu decidi em adquirir uma profissão. Na época, né? Eu não tinha uma profissão nenhuma, né? Não fazia nada, não me fazia nem nada, né? E daí eu escolhi a parte da costura, né? Sim. Quando nós abrimos, a gente abriu com uma fábrica de tapete. A gente ficou muito tempo, muitos anos, né? Trabalhando com tapete. E depois eu acabei saindo da área de tapete, né? Porque a cidade é pequena, a demanda era menor, né? Porque a gente encheu todas as casas de tapete, né? A gente decidiu trocar. Daí eu optei por a roupa pet, porque como eu e meu esposo, a gente tem 20 cachorrinhos, né? Daí eu comecei a fazer para os meus, né? E daí eu tive... As minhas clientes do ateliê pediram sobre medida, né? Que é o que nós começamos sobre medida, né? Eles traziam as medidas dos pets e a gente fazia. Daí no final desse ano passado, né? Que veio a ideia de eu abrir daí uma marca, né? Ainda estamos caminhando, né? Uma marca do pet, né? Por isso que entrou daí o pet foi finalizado. E Marle, você já costurava antes em casa, assim, as coisas de vocês? Ou quando você decidiu, você foi fazer algum curso, pesquisou? Como é que foi essa parte de entrar para a costura? Eu fiz um curso antes e durante o ateliê eu fiz um curso de corta e costura. Mas a minha área é só reforma. Não entrei na área de corta e costura, né? Só entrei só na reforma. Então, eu sempre pego peças prontas, né? Exceções do pet que eu vou confeccionar, né? Agora, acessou o pet, né? Mas eu fiz curso e optei por costurar por causa que era uma área que tinha uma certa decadência, né? Que era pouca no mercado, né? Optei por costura por isso. Legal. E todo mundo adora um pet, né? A gente adora fazer uma coisa diferente, né? E eu vi ali na propaganda que ele faz toda a parte personalizada de nome, né? Com um jeitinho que a gente gosta para combinar com o pet, né? Isso aí. A gente faz decoração com o pet, as caminhas junto com o quarto, combinando com o quarto, com a sala, né? Então, a gente joga essa combinação. É verdade. Não tem coisa mais amada, né? Colocar uma roupinha ali no cachorro. No gato já não tanto, que eu lembro que os meus gatos, quando eu colocava, pelo menos o meu ficava, o gato ficava duro, Marley. Era só os meus cachorros que gostavam. Eles ficam assim mesmo. É, são poucos gatos. A gente trabalha com gatos também, né? Mas são poucos, né? Sim, é verdade. Então, assim, para quem quer esse atendimento do trabalho de vocês, tem que levar as medidas ou leva o pet aí mesmo, vocês fazem a medida? Como é que funciona? É, preciso da medida, porque por o tamanho PMG, eles não dão certo, né? Então, daí a gente sempre pede a medida, né? A medida normal, a básica. Se eu não sei medir, me atrapalho com isso, eu posso levar ele aí? Tu faz essa parte também? Faz, daí eles trazem. Por exemplo, os pinches, né? São muito pequenos, né? As clientes geralmente trazem ele para a gente colocar. Muitos pinches não gostam nem de colocar a roupa. A gente tem que colocar a primeira roupa. São muito bravos, né? E para quem quer uma entrega aí? Pode trazer. Sim, pode trazer. Ou a gente ensina eles, né? Atirar a medida neles, ou mais ou menos. Qualquer coisinha, eles voltam, a gente faz o ajuste daí. E para quem é de longe também, que é esse conteúdo e o material de vocês, as roupinhas ou o enxoval, né? Vocês fazem entrega para outros lugares ou é só para a região? Não, a gente faz a entrega, no caso, né? E para saber o tamanho do bichinho, a gente faz um videochamada, ou a gente manda pelo WhatsApp, as medidas, a gente faz. Depois a gente confere, né? E daí a gente manda. Manda pelo correio, né? Sim. Muito legal. Legal. Vamos deixar o WhatsApp aí, né? É isso aí, está na tela, passando ali o WhatsApp da DMS Patch. Área 559-9935-9562. Repetindo, área 559-9935-9562. Este número também é de WhatsApp, Marley. Isso. Muito bem. E o endereço é bem fácil de achar, né, Marley? É na avenida principal da cidade, né? Isso. Então, se olhar certinho o número, coloca no GPS. Legal. Exatamente. Tem redes sociais para a gente acompanhar também, dar uma olhada, ou tu manda pelo WhatsApp fotos para a gente ver como é que são os produtos? No momento, só pelo WhatsApp, né? Como a gente tem bastante tarefa, ainda vou ter que contratar alguém para fazer essa parte. Essa ficou por último. Mas, quem sabe, a próxima vez, né, a gente já tenha as redes sociais mais atualizadas. Tem, pessoal. Mas, no momento, é tudo WhatsApp, tudo WhatsApp, mais prático para nós que trabalhamos. Sim, com certeza. E também a gente quer saber um pouco de como que foi. Eu sei que foi uma história bem legal, né? Vocês já tinham esse ateliê com outro tipo de costura, com os tapetes, e então agora passou para os pets, né? E como que foi essa experiência, assim, de trazer isso como investimento para o reino também, assim? Na verdade, o investimento para o reino, o senhor colocou no meu coração, até eu fiz a do meu esposo também, para ele não ficar para trás. Isso aí. É, o senhor colocou no meu coração. Então, na verdade, eu nem tinha o ateliê, nem sabia que era essa área, né? E foi na época que o irmão liberou o seminário A Videira Verdadeira, eu acho. Foi lá que o senhor plantou a sementinha do investidor. Daí, agora, eu tive a oportunidade, né? De destacar a minha área, de decidir tudo, ouve tudo, né? A loja, a gente demorou muito tempo também, né? Para abrir ela e dar uma estabilidade, né? E, então, agora eu tive a oportunidade de concluir aquilo que o senhor plantou, na verdade, né? Quando eu ouvi no... Não me lembro qual é a mensagem que eu ouvi, né? Do seminário A Videira Verdadeira. É verdadeira, né? É, é isso aí. É que eu estou com o DVD aqui. Ah, legal. Já fica de dica, né? Para os ouvintes também, então... Ótima dica. Exatamente, né? Então, ali, eu entendi que nós devemos estarmos juntos, né? Não fazendo a mesma coisa, mas cooperando um com os outros. Eu entendi dessa forma. Então, as duas maneiras de eu trabalhar. A primeira foi com os materiais, né? Que o senhor ministrou para mim. Que eu podia me movimentar, né? Sim. Então, eu colhi a profissão, né? Porque eu recebo bastante gente, tenho contato, na verdade. Posso falar daquilo que o senhor quer que a gente fala, né? E agora a gente pode colaborar com os irmãos. A gente não faz a mesma coisa com os irmãos, mas podemos colaborar naquilo que a gente faz. Então, foi um casamento. Eu vejo que foi um casamento perfeito que o senhor conduziu para a minha vida. Sim. Então, investir no reino foi algo que eu sempre desejei. Graças a Deus que o senhor concluiu. Que legal. E também tem a oportunidade de fazer a divulgação dos materiais. Assim como tu falou, né? Ali no teu ambiente de trabalho. A liberdade de falar aquilo que Deus quer, independente do horário. Porque muitas vezes a gente está num local de trabalho que não é nosso, né? Propriamente nosso. A gente tem algumas restrições. Mas que interessante. Muito legal. Eu estava olhando ali a propaganda no YouTube, né? Da rádio e TV Menorai. Ficou muito bacana, né? Ali a gente já vê algumas fotos, né? Algumas apresentações do produto. E é muito bonito, né? É muito legal ver os cachorrinhos ali com as roupinhas. E como foi para ti, Marlene? Essa experiência de contatar, então, a TV Menorai. E ver depois o áudio, o vídeo. Como é que foi essa emoção, essa alegria? Assim, conta um pouco para a gente também. Ah, foi muito satisfatória. Uma, para conhecer os irmãos, né? Que trabalham por trás de todo esse trabalho maravilhoso. Que o Senhor dá a oportunidade. Que eu sempre digo para mim, cada coisa que eu faço, eu agradeço o Senhor. Porque é a oportunidade que o Senhor me dá. E eu vejo que os irmãos têm, né? Que o Senhor tem dado graça para os irmãos pela oportunidade de estar fazendo o que estão fazendo, né? Então, foi uma... Foi muito bom eu contatar os irmãos. Assim, eu conheci, né? Tive a oportunidade de conhecer os irmãos, né? Então, esse diálogo, assim, com os irmãos, para mim foi muito bom. Porque eu e o meu esposo são muito isolados na cidade, né? Porque é uma cidade pequena e distante das outras, né? Aqui na Redondeza não tem, quase, né? Então, é muito distante. Então, a gente é muito isolado. Então, tudo que a gente tem, a gente não consegue compartilhar, né? Então, eu contatando os irmãos, nós conseguimos dialogar, né? Mesmo que seja dessa forma, né? Mas a gente conheceu os irmãos. Que bacana. Show. Bacana, então. A gente está aí no minutinho final. Eu queria que tu deixasse um incentivo, Marley. Para todos os telespectadores aí, ouvintes, um incentivo para também se tornar um investidor do reino. É, eu acredito, assim, que o meu conselho é que todos, na verdade, né? Adquirem essa visão, porque eu acredito que é uma questão de visão, né? Que todos adquirem essa visão, né? Para que a gente venha ajudar uns aos outros, né? Dessa forma, não fica pesado para nenhum, né? Assim como a gente ouve as ministrações, ouve o que os irmãos compartilham, né? Então, nós também podemos colaborar com os irmãos, né? Dessa forma. Daí fica uma carga mais leve para os irmãos, por causa da parte financeira também, né? Assim, a gente, às vezes, faz certas coisas e a parte financeira pesa sobre os nossos ombros. E se cada um de nós que ouvimos, né? Carrega um pouco disso, eu acredito que vai aliviar para todos. Tá certo. Muito bem, então. Marley, a gente agradece a tua participação. E manda um abraço aí para o Derli, né? A gente fez uma entrevista aí faz pouco tempo com ele também. Com a DMS Pedras. Manda um abraço para ele lá. Muito obrigado pela tua participação também. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada. E que Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigada, Marley. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau. Até a próxima. Até. Tá certo, gente. DMS Pets fazendo entrevista aqui conosco. A Marley contou aí para nós. Então, essa parte aí, né? Você que tem um pet, está afim de fazer uma roupinha personalizada. Eles têm as prontas ali também, mas dá para personalizar. Muito legal. E fazer também um enxoval que eles falam, a caminha, essas coisas todas com o nome bordado, bem legal para quem tem um pet aí e gosta de fazer esse cuidado especial. Não é verdade, a caminha também é legal, né? Com o nomezinho ali na propaganda, né? Que aparece uma caminha que tem até o nome do cachorrinho. Muito bem, então, gente. Se você deseja tornar-se investidor, né? Ficou interessado para anunciar aí também na TV Melhorar, ser um patrocinador. Você pode pegar o contato que está na tela. Este é o número da TV Melhorar. Área 11 94023 4938 ou vai pelo site mesmo, tvmenorar.com.br. Investidores do Reino Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.